A autoriza Leandro Voadem, rolou a bola Tocou de cabeça, atingido, Zé Roberto ganhou, vai sair na cara do gol, ele bate, rixa Desvia o goleiro de fora Tem descida então do Léo Chou, o primeiro já era o segundo também, Léo Chou invadiu a área, rolou pra trás e a chance Confusão, minha bola batida pelo Lima pra fora Mas antes, o Lima atrapalhou o Wesley O Wesley vai se arrumando, bola esticada pra Fernando Sobral, arriscando de canhota O caminho da roça é pular, né Paulinho? É, agora Fernando Sobral caindo por lá Passamento é pelo alto, Kleber desvia de cabeça, Fabinho bateu e bateu rasteirinho pra defesa do Gito Sobral, ficou pra Bruno Pacheco, levantou, veio o desvio, chance pro gol, sai Jean de soco Não entendi essa aula, o Léo Chou Foi bem ali o Dudu, Bruno, o toque de cabeça do Fabinho, ele perdeu Apareceu aqui atrás, né? Nas costas, vai sobrar pra bomba, no chão, Luiz Otávio tirou Chico, rixa De novo, brilha o goleiro do Ceará no duelo com o Chico Pegada do João Vitor, todo mundo na pequena área, tá no bololô Chico, rixa, amigo Deu um tapa, mandou pra linha de fundo Vem o Ceará, querendo o gol Pancada no Catingo Gol Gol Zé Roberto gira, tenta abrir caminho, vai pra dentro da área Pênalti Pênalti pro Atlético Distância não Vai partir de pé esquerdo Jean, correu, bateu Gol Olha ele A Marlon Freitas entregou pra Robertson, puxou, disparou Gol 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 Gol